Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu estou aqui pela segunda vez no Paladins, galera Eu estou aqui hoje, mano, com o Rafa Gameplay e com a Kani Plays Mano, um salve aí, galera E aí, galera, tranquilo? Salve, salve Beleza, galera, o link do canal da Kani e do canal do Rafa está aí na descrição, beleza? Os dois primeiros links Vão lá no canal deles e se inscrevam, mano, para estar fortalecendo É claro que eu chamei os dois para estar me carregando aqui no Paladins, porque eu não sei jogar Tô zoando, tô Sou ruim, mas não sou tão ruim assim, não Sou ruim ou não muito Confundiu, hein? Ah, e tem um Victor lá, tem que ser melhor que ele, hein? Tem um Victor lá? É Tem lá, ó E se ele for melhor que ele? Aí já era É, daí... Tem um... Tem um... Tem um... O Liu Kang ali? O Liu Kang não é... O Liu Kang? Eu não lembro, foi o Kung Lao, o cara lá aparece pra caramba Cadê ele? Já dá pra ir? Em um momento... Vai, gente, corre Já dá pra ir, já? Carga de refugio Já, a gente tem que montar do seu lado lá pra eles Então vamos que vamos Segura agora Esse mapa é o que eu... São menos ruim nele Menos ruim Se a carga chegar aqui é só ficar ali em cima, R&D Onde é em cima? Tá Lá atrás, lá Depois Vem vai sair daqui do início Ai Nossa, os caras já estão aqui Já estão aqui Você já está aqui, já Galera, desde já Eu já conto com o like de vocês aí, beleza? Pra estar fortalecendo Olha, olha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, mano E ative o sininho Ai, cuidado Cadê a Ingi? Cadê a Ingi? Ingi, fica comigo Eita, mano Já tomei uma flechada Na esquerda tá saindo gente lá, hein Já tomei uma flechada aqui, moleque Eles estão lá dentro Cadê a Ingi? A Ingi já está aqui Cadê, cadê, cadê? Ai, tomei um stun Cadê, cadê, cadê? Toma Vaca véia Esse bicho tira meu escudo muito de capa Já era, moleque Opa, foi Opa Cadê, cadê? Cuidado, Kani Na esquerda não tem saindo ninguém? Até o momento Até o momento, não Deixa eu olhar aqui Tenta largar o teu Atar armadilha aqui no canto Na parede Eita, porra O cara vai matar Sai, sai fora Calma, calma, calma Ah, ele tem escudo Essa bosta Sai, sai, sai Boa Pronto Tá na carga Já tá na carga? Segura ela aí Tem um aqui comigo Toma Toma Caraca Caraca Manuco Nem fiz nada Tá, tá cavala Tá cavala Olha só a arma minha Ó Não vamos deixar ele Ali, ó Esquerda, esquerda, esquerda 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 em cima, hein Vamos tentar pegar as costas Pelo que eu tô vendo aqui O cara é pulo, né Porque os treinos deles estão aqui Aqui, aqui, ó Chegou as costas, falei? Ai, viado Morri, morri, morri Foi o Kung Lao Ai, todo mundo atrás de mim Kung Lao não Foi o Liu Pien que me matou Cara, é a mesma coisa do Liu Pien Olha ali, galera Se liga Eu morri, cara Se liga, eu morri, cara Bora, 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 Victor Bora Cavaleiro Seu bruto Pelo amor de Deus Rafa, Kani Eu conto com vocês Os trens vêm tudo atrás de mim Os trens? Eu tô aqui contigo Eu não vou falar nada Porque eu também sou de Minas Então Eita, eita Estou sendo alvejado aqui Com vários disparos, galera Ah, o cara já tá Ah, no Liu, cara O matador Esse Rufka Ele é chato, bicho Ele é chatão Ele só se vingou da morte, né Caraca, eu já tô com seis abates Que mentira Ai, meu Deus do céu Tem que ir na frente de mim Calma, galera A gente não pode deixar eles avançarem, não Nós estamos atingindo 47% já Nossa, chutou Tem que ter também Nossa Cadê, cadê? Bota a cara Tem que matar o Victor dele, cara Cadê? Todo mundo tá atrás de mim, né? Daí foi difícil Cadê o Victor dele? Já era, né? Já foi Boa Buena Obrigado, cara Aí, ó Chegando a cara Caraca, ela teletransporta, essa vaca Sim, até tem, ela voa, né? Uma bruxinha Nossa, ela me deu um tiro Cuidado do... Aquele Chaun, Chaunlin lá Sei lá, como eu não vou Tô com muito dano a esse bicho Vai, toma Caraca, ela voa, moleque Tô na batalha frenética aqui com ela Aqui Ai, ai, eu pareci outro inimigo Ah, ela recarrega o sangue? Sim Caraca, não, não aceito morrer Ah, ela tá vindo aqui voando igual um cabrito Cabrito não voa, né? Ai, caí Acredito que não Ah, morri Ah, não, velho Caraca, velho E foi ela mesmo que me matou, mano Nossa, velho Todo mundo atrás E ela veio só de mim, cara Agora depois eu fui na Kani, lá Calma, não vamos perder, não Dá pra gente ganhar Eu creio que dá pra gente ganhar, galera É, eu acho que... Nossa, tem muita gente Kani, não fala acho Cara, tá vindo muito Cara, tá vindo muito cima de mim, meu Eu acho que já fica difícil, né? Ser sniper, assim, né? Agora vai melhorar pra você Matei o Vitor dele, cuzão Matei o Vitor dele Ai, caraca Eu garrei ali O Husky me matou de novo O Husky É Rupert Pode estar aqui em cima Caraca, velho Nossa, daquela hora que eu falei Que eu tava com três abates Eu matei uma pessoa Era melhor ter ficado calado Caraca, mano Eles já estão em 74 E ainda tem dois minutos Vamos segurar esse povo Tô aqui na carga Só não sei alguém Já era, já era A mulher dá muito dano Tem um Vitor Tá o Vitor aqui, ó Aquele aqui, ó Peraí, eu tô tentando Ai, meu Deus Eu não sei se eu salvo O que tá ali em cima Ai, ai Tô com o Vitor ali, pô Já era, cuzão Vacilão Mas pega ele lá Eu tirei a metade da vida dele Eu matei o Vitor deles ali Já foi, já foi Ah, nossa, ele recuperou toda a vida Boa 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 Vamos segurar, galera Vamos segurar Um minuto, hein Um minuto Tô com o teammate aqui Daqui eles não saem Vou pegar o Taara O Vitor tá aqui dentro da casa Aqui, ó Quem? Olha o Damba Pega ele aí O maluquinho das cobras ali É Macumba? Macumbeira, isso mesmo Ah, tem aquele chum Chum lindos lá Olha o Vitor deles, moleque O Vitor tá bolado, sumido Dezenove Ah, ele me matou Ah, o cara vingou mesmo, moleque O cara veio bolado, se ligou? E a outra também veio pelas costas Aí ajudou pra caramba, né Bom, o Vitor já foi Bolaram um plano Ah, de droga O Vitor veio atrás de mim Galera, vamos segurar Um 2 aqui Atento, ó Eita, tô escutando o teammate Foi o T, rápido Ah, não vai dar uma pegada Nossa Entodeza Matei Só segura, são 15 Esse não tem overtime Pega esse cara aí, ó Já era Boa Ali, ali, ó Cavaleiro do Zodíaco aqui chegando Cavaleiro do Zodíaco É, oi Moleque do céu Acabou Foi em perdendo os lábios, galera A gente foi, foi o que, Rafa? Pode dizer que foi ruim, foi bom Foi bom, foi bom porque não chegou no final, né Pelo menos É, eles ficaram só com 80 É, eles jogaram bem porque eles fizeram a volta, né Entendi Vocês podem sair pela direita aí E galera, que eu saio por aqui Galera, a Kani tá aqui de Cassie, como é que é o nome da sua menina? Isso E esse viadão aqui, tá de quê? Fernando Tá de mula sem cabeça, que quando pega fogo assim é sem cabeça, tá ligado? O Fernando Nossa, Fernando, tá com o Fernando Adoro 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 Só não espalha, não espalha Não, pode deixar comigo Segredo que tá guardado Caraca, não cai aqui não Tem um buracão aqui Beleza galera, bora, 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 bora Vou sair pela esquerda Sai lá por cima, sai, isso, sai lá por cima lá Ai tá, pô, já tomei, ó Nossa, tô tomando uma ripada aqui, moleque Tem uma tigrada aqui, já pararam carregando A gente tem que lembrar que o foco é o carrinho, né, cara É ficar no carrinho Vamos tentar ficar no carrinho Eu estou no carrinho Eu estava no carrinho Agora não tem mais Ah, isso é hora de Ah, viada Já sumiu, né Bruxa cabeluda Tem, tem essa bruxa aqui, ó Ah, essa bruxa é a pena Ah, veio o Liu Kang lá, ó Calma aí, eu tô tentando pegar ele aqui Pronto Não tem nenhum Na esquerda aqui tem dois Tem o macumbeiro e a bruxa Vé, que ótimo eu tô dessa bruxa voando aqui Tá, a carga já tá lá no meio Cadê ele? Ah, a gente tem 13 aqui, velho Vai pra trás, vai pra trás Caraca, não vi esse maluco Ainda ali veio Nossa, pegou os dois, cuidado Dois de uma vez Vambora, 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 vambora Ó, a gente tem 31% Tem 5 minutos ainda Porra, que diabos Vai, que não consegue Tinha mal damba, tinha mal damba Tinha mal damba Mata esse cara, mata esse cara Boa Foi Ah, e eu fui também Toma rogou do caramba Ah, velho Que ódio que eu tenho dessa bruxa, velho Ela é muito apelona Cadê ela? Pra onde ela foi, gente? Ô, meu Deus Tem que ver se pode Tá lá na frente Nossa, eu quase matei ela Raiva Ah, eu faltou dano pra matar Eu devia ter vindo com o meu dedano Se eu soubesse que é Já era o Vitinho O Vitinho do time dele Atrás tem o Liu Kang Tem É, tá aqui Eu tô tentando Na frente tá todo mundo aqui, ó Tá aqui já Tá com o maluco É Morreu esse jato Morreu Já era Caraca Muita vida Boa A gente tá indo bem Eita Morreu também Errou, Vitor Vamos, a gente As costas Olha o Liu Kang nas costas Vou atacar aí, alemão Ele vai sair aqui na janelinha Aqui, ó Ali, olha A gente tá indo bem, galera A gente tá conseguindo levar Ó, a bruxa atrás Cadê, cadê Eu tenho Ah, mas atrás Era a frente Ela girou Ela voou Cara, eu tenho que aprender A jogar com esses malucão Da magia aí, ó Magia negra, tá ligado Vambora, vambora, Vitão Vambora, Vitão Eu tô com quantos abates Moleque, tô com 15 abates Bate o meu record Galera, eles levaram Eles fizeram 85% Ai, tá Tem uma carga Matei um, matei um Ah, voltou Matei dois Toma, Vitão Maluco do céu Vim Caralhudo aqui agora, hein Kenny, você tá sem item Eita Ah, é, né Não vai comprar agressão, pelo amor de Deus Nossa, o carro tá andando até mais rápido Eu esqueci que sempre quando vem nesse segundo aqui tem que comprar Outra, o carrinho parou, carrinho, deixa parando, filho da mãe Vai, carrinho Tem um em cima da gente Tem um em cima Peraí, aqui de novo Ai, ai, ai Tem um em cima das cobrinhas Ah, do lado, aqui o Vitor Na frente tem a bruxa, vai passar pra trás Matei, Vitão, otário Fiquei com sangue no VN, mas matei o Vitão Aí, agora o Ruxo me matou Já vai, já vai, já vai Caralhudo, a gente tá indo bem A gente tá indo bem Estamos jogando muito Tem dois Oh, falta só 3% Tem dois aqui comigo GG, jogamos demais Ai, eu converso piada, a gente não mexe um Tô Ai, ganhou Ai, que susto Nossa senhora Nossa, cara, sai de trás Tá louco Olha lá, galera Foi a Kani Place Quem foi o melhor jogador, entendeu Melhor jogada, né Fez a melhor jogada Cadê a jogada dela Ah, isso aí eu faço Na defesa, nossa Caraca O outro não teve uma melhora Toma Jogou muito Boa, 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 boa Tranquilo Cadê onde eu olho a pontuação? Quero olhar a pontuação O que? Ah, caraca Mas beleza, galera Eu matei 20 vezes, cara Nossa, tá doida É, Rafa, você matou uma vez só Mas a Kani matou 30, né Mas tá de boa Beleza, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Só tá clicando aí no botão Pra dar o like, beleza Deixar seu joinha aí Pra fortalecer, mano E se você não for inscrito Se inscreve aí Para não perder os próximos vídeos O link do canal do Rafa E do canal da Kani Tá aí na descrição Os dois primeiros links, beleza Se inscrevam lá Pra tá fortalecendo Manda um salve aí, vocês dois Então vem, galera Até a próxima Valeu Valeu Falou, galera Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau